Eu quero cantar com vocês Essa canção Maravilhosa De pé comigo Seis anos de carreira completados Pra honra e glória de Jesus Cante assim, Deus Deus Minhas forças acabaram Oh, Deus Tudo ficou contra mim Quero ouvir Deus Fiquei sozinha chorando Deus Parece até que é o fim Meu coração sofre tanto Eu preciso vencer Vem enxugar meu pranto Meu coração sofre tanto Eu preciso vencer Vem enxugar meu... E aí? Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima Tenho pra chorar Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima Você É forte essa luta É como É como a fúria do vento Vem me sofoca É como a fúria do vento É como a fúria do vento É como a fúria do vento Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima É como a fúria do vento 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 Meu coração sofre tanto Meu coração sofre tanto Eu preciso vencer Vem enxugar Todos juntos agora Só mais uma lágrima Declare na sua vida Só mais uma lágrima Tenho pra chorar Eu quero ouvir vocês Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima É forte essa luta É como a fúria do vento Vem me sofoca É como a fúria do vento É como a fúria do vento Vem me sofoca Só mais uma lágrima Tenho pra chorar Declare mais forte Só mais uma lágrima Tenho Coralinho Pra quê? Pra chorar